Até sair, vamos lá, pé embaixo Olha, pé embaixo ele vai até 5 mil, 4 mil giros e 700 E assim ó, estamos a 180, 190 e 3, 2, 1, freio e tudo Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Alê e hoje pessoal, olha que carrinho bacana que eu trago pra vocês HB20 de primeira geração, 1.6 de 16 válvulas Um carrinho bem bacana que eu queria muito trazer e hoje estou tendo a oportunidade pra vocês E esse aqui é uma versãozinha bem bacana que é a R-Spec É um carrinho aí que vai ter alguns detalhes a mais Porque é uma versãozinha especial Esse aqui é um modelo 2016, nessa cor vermelha, bem bacana É um carrinho aí, esse aqui é o primeira geração Tem o geração 2, no caso, os novos Porém muita gente prefere esse de primeira geração Porque ele, porque acha ele mais bonito Eu já falo pra vocês que o novo ele é um pouco menor, sabe? Essas partes das curvas aqui, tanto da frente quanto lá atrás Ali na parte do porta-malas ali na volta Ele é um pouco mais, é um pouco menor, sabe? Esse aqui dá a impressão que ele é mais inchadinho, mais encorpado, sabe? A primeira impressão que eu passo pra vocês É assim, então assim, aqui na parte da frente Essa boca aqui é bem grande, ó Vai até os cantos aqui, realmente É uma bacana bem grande E aqui embaixo, a parte dos faróis de neblina, ó Que tem ali, elas se unem nesse pedacinho aqui Estilo coméia, né? O farol é em uma parábola E a seta dele é no meio, na verdade, né? Então assim, ele é meio zaroi Aqui na parte do capô, vocês veem que não tem aqueles vincos, sabe? Então ele é bem disfarçado Somente aqui a dobradura aqui Da parte do capô, né? No caso aqui, ó Que faz em volta tudo ali E assim, pessoal Esse carro aqui Ele tá com rodas aro 14 Pneus 175-70, ok? É original Esse estilo aqui Porque assim, muita gente pode Ver esse R-Spec Que tem muitas unidades com as rodas de liga leve E achar que esse aqui não é original, ok? Pois Tem os de liga leve Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó No caso Aqui No próprio desenho aqui Original já fala, né? 175-70-14, né? No caso esse do vídeo De aço E aqui mais abaixo 185-60-15, né? Que é as de liga leve No caso, né? Vindo mais pra cá Já vou ficar aqui mesmo Ó Os retrovisores dele Como ele é uma versão Diferenciada É na cor Black Piano Tem os repetidores de seta aqui Os retrovisores E ali a antena Shark Também é em Black Piano, tá? Aqui Abaixo dos vidros Tem um detalhe em cromo Assim como as maçanetas De aberturas aí Aí, ó A parte de trás Realmente o carro É bem bonito, né? E... E esse aqui nessa versão É bacana Porque a ponteirinha ali No caso Ela se destaca bastante, né? O para-choque traseiro Já é feito Realmente pra essa boca Mais larga, né? Da ponteira, ó Ele já tem um desenho Mais largo Então realmente É bem bacana É... Aqui Tem os refletores traseiros E esse detalhe aqui Estilo colmeia Ele vem... É... Une de canto a canto, né? Então ele vai aqui por baixo E une ali Bem bacana Assinatura R-Spec Logozinho HB20 aqui E aqui O brake light aí Mais acima E essa aqui É a parte externa Desse belo carro Aqui na parte interna, pessoal Ó Ele vai ter alguns detalhes Em Black Piano, né? No caso aqui A maçaneta de abertura É... Ele é bem completo, né? É uma versão R-Spec É... Então os vidros Aqui os retrovisores São elétricos Detalhezinhos em vermelho Vai ter por todo o carro Vocês vão ver a partir de agora, né? Ó Por exemplo aqui Os bancos já tem É... Os detalhes em vermelho Em couro Ela é toda em couro E assinatura R-Spec Aqui bem bacana, né? Um banco bem... Bem bonito Com um desenho bem... Bem suave, ó Então assim Vamos aqui pra parte interna Ó Então os detalhes em vermelho Aqui no câmbio Esse aqui é um câmbio automático, tá? Tem versões manual E esse aqui É um câmbio automático De seis marchas Ele não é aquele automático De quatro marchas Esse câmbio automático aqui Ele é mais interessante, tá? É... Apoio de braço aqui Central tem também E... E assim, pessoal É um carro que É... Tem um volante multifuncional Bem bacana É... Aqui, ó A parte da buzina Não é saltada pra fora Ela é um pouco pra dentro Isso eu gosto Eu acho bacana Esse detalhe assim E ele é quatro raios, né? Três, quatro Vou dar meia chave aqui pra vocês verem A chave tá aqui no meu bolso Um pouquinho aqui A parte do cluster O cluster dele é analógico, ok? Com contagiros ali na esquerda Velocímetro na direita E a temperatura ali Abaixo do contagiros, né? No caso Aqui E marcador de combustível aqui Na direita E aqui no centro Aqui você vai ter Algumas funções aí De trip De consumo É um carro bem completo, né, pessoal? Tem várias funçõezinhas Bem bacanas aí É... No carro em si Pra se conectar E tudo mais Esse aqui tem ar-condicionado Tudo Aqui ele contém Porta-copos Aqui no centro Eu gosto desse detalhe aqui Que nos outros HB20 Tem também, tá? Tem muita coisa aqui Que todos tem Essa... Esse detalhe aqui Dá pra fechar, né? Aqui tem auxiliar E USB Conta uma 12V aqui Ok? E o painel dele É um painel bem moderno, né? Você consegue ver aí Esse detalhe aqui Bem bonito Aqui na parte de trás Já perde o couro Ok? Não tem o couro Corte de custo Da montadora Que sempre existe Detalhe aqui Em Black Piano Ó, pessoal Que bacana aqui, ó Assinatura R-Spec Na parte central Aqui do banco, né? Os bancos Tem uma costurinha Em vermelho Então, assim Um carrinho bem periquitado É... Ele tem o Isofix Banco regulado Pra mim da frente Quatro Cinco dedos Mais ou menos aqui Entre eixos Beleza? Dois porta-revistas Aqui Na parte de trás Tem luz de cortesia Aqui pra trás também Né? Bem bacana Porque a porta tá aberta Por isso que tá acesa Aqui no porta-malas Ele tem capacidade aí Pra 300 litros Então é um porta-malas Com a litragem muito boa Dos lados aqui Tem o Acabamento em plástico E o step aqui Mais abaixo Já é do estilo Padrãozão Beleza? Está aberto o motor Da fera, pessoal Trata-se do 1.6 16 válvulas Siglado aí de gama Ok? O motor tá um pouquinho Empoeirado aí Mas faz parte Gera potência máxima De 128 cavalos E tem um torque De 16,5 kg Forçamento Com o câmbio Automático ali De 6 marchas Não o de 4 marchas De 4 marchas Ele tem um desempenho Um pouco inferior Por ele ser 4, né? No caso Esse de 6 aí É um pouco mais interessante Ele faz aí Um 0 a 100 De 10,6 segundos E tem a velocidade máxima De 190 km por hora Vale ressaltar que o peso Do carro em si É de 1.071 kg Então é isso, pessoal Visto aí um pouco mais Sobre o carro Vamos para o teste drive É isso aí, pessoal Estamos aqui no HB20 Para começar o primeiro teste Para vocês, ok? Vou fazer uma arrancada Com ele parado Beleza? Vou encher aqui um pouco o motor Vou segurar o pé no freio Com o pé esquerdo E acelerar com o pé direito, ok? Até encher um pouquinho Até sair Vamos lá Pé embaixo E assim, pessoal A resposta desse carro Realmente é muito boa, tá? Você atinge 100 km por hora Muito rápido, assim É em 10,6 segundos, né? Então, assim É um 0 a 100 realmente muito bom Esse motor aqui 1.6 16 válvula Me surpreendeu, assim Nesse top Por ele ser automático, né? O manual você consegue Ter um desempenho Um pouquinho mais rápido Porque você consegue chutar A embreagem E trocar mais rápido ainda, né? Vai depender de cada pessoa Mas ele realmente É... Eu achei bastante interessante Esse automático em si É... De 6 marchas O 0 a 100 achei bom, né? A pista está vazia Vou aproveitar Vou tuxar o pé Olha, retinha vazia, hein, pessoal O carro, ele responde muito bem Em médias e altas rotações, tá? Por ele ser 16 válvulas E tudo mais E esse câmbio automático De 6 marchas, pessoal Ele... Ele... As trocas dele Eu achei até boa, tá? Vamos ver aqui Quantos que a gente põe Nessa descidinha aqui E assim, ó Estamos a 180 190 Aí, ó Top speed, pessoal Do carro, né? Colocamos aí O top speed Do carro Eu achei, assim Ele... Um carro bem... Bem tranquilo A 190, sabe? Tem carros aí Que você está a 190 Parece que ele vai desmontar O carro treme todo O carro não tem estabilidade Não passa segurança Em altas velocidades, né? E aqui ele é bem tranquilo Outra coisa que eu gostei É o isolamento dele É... O... Não passa muito barulho Aqui pra dentro Ele é bem... O isolamento acústico dele É muito bom, tá? Vou jogar aqui na pista Da direita Pra vocês verem um pouco A rotação da marcha dele Ele está no modo drive Então ele vai jogar Sempre as marchas mais pesadas Aqui Ele já está na sexta, no caso, né? Como ele está no drive É... A 100 por hora No HB20 Você vai... Vai estar aí Mais ou menos A... 2.000 giros e 100, tá? Câmbiozinho de 6 marchas aí Vou colocar aqui No manual Só pra confirmar É... Tá de 6 marchas Tá na sexta marcha Então... É... Basicamente aí 2.000 giros e 100, tá? É... Então assim É um carro que tem Pontos fortes aí É um diferenciado, né? Esse R-Spec aqui Ele é muito interessante Por ele é diferenciado Os bancos em couro Ali aqueles detalhes ali Da parte externa É... Ele é exclusivo, né? Por ser... Por ser R-Spec Ele também acaba que se torna um carro exclusivo É... Vou continuar daqui a pouco Vou jogar no drive Tuxei o pé Pra nós fazer o teste de frenagem A 100, tá? Eu tô vendo que vai vir um carro ali Vou colocar o 100 aqui Mais ou menos Aí 100... 3, 2, 1 Freio tudo Ó... Como ele tem o ABS Então acaba que É um sistema de Segurança muito interessante Né? Vocês viram ali Que eu tuxei o pé Com força E o ABS Ele faz o trabalho pra você De não travar as rodas Beleza, pessoal? É... Vou abrir aqui um pouco O... Os vidros Pra vocês verem O ronco dele aí Embaixo da ponte Beleza? Vou estacionar o carro aqui Esperar a frota sair Né? No caso A frota de carro Que estão vindo aí Vou colocar no modo N, né? De neutro E assim, pessoal Esse carro aqui Ele e vários outros Tem o limitador, né? Por exemplo Você coloca um neutro E acelera Ele não vai dar o corte de giro Vamos ver O que que esse aqui vai Como que ele vai responder, né? No caso Olha, o pé embaixo Ele vai até 5 mil 4 mil giros e 700 E é isso, pessoal Vou acelerar com ele fechado Pra vocês verem também Que é assim Fechado Pra vocês verem Parte aí Do isolamento aí Do ruído Do ruído do motor, né? Dá pra ouvir um pouquinho ainda Obviamente É Falou um groselho Agora vamos fazer O teste acelerando Com ele ali na estrada Em relação A ordem de marcha Com relação A ordem de marcha, tá? Vou deixar no modo Manual Porque daí Por mais que eu tucho o pé Ele vai trocar as marchas Porém eu consigo ver Ali na parte Do cluster ali Que ele mostra as marchas, né? Então de primeira aí Ele vai colocar 40 Aí Marcha Segunda 70 Nossa, a troca Ele dá uma patadinha Bem da hora Bem da hora A terceira Como ele tá no modo manual Então ele não entra Naquele modo confortável Sabe? Porque o drive Ele Se você tirar o O pé do acelerador Ele vai Passar a marcha E ficar no modo Suave, sabe? Tranquilo E aqui no manual não Por mais que você tira o pé Ele continua com giro Assim, pesado Sabe? Segurando o motor Com força Pra ter a potência Na hora que você Tuchar o pé de novo Ah, nem vi as trocas aí Acelerei Nem consegui ver É um carro que passa Muita confiança Na estrada, né? Como eu falei Porém sempre existe Pessoalzinho mais tranquilo Na estrada, né? Opa, falei groselha Que nada a ver, pessoal Vamos ver quantos Que eu consigo Pôr aqui na descidinha Se eu tivesse vindo Embalado A gente colocaria Uns 190 Porque essa ladeira aqui Ela é melhor Que aquela outra lá No caso, né, pessoal? Fazer essa curva aqui A 180 É muito gostoso, pessoal Mas assim, pessoal Gostei Gostei do desempenho Dele na estrada, né? Falando um pouco Do consumo Que é um tópico Que é interessante falar Ele vai fazer Aqui Na verdade Eu vou falar Cidade primeiro E depois estrada, né? Cidade você vai fazer 7,1 Etanol E E 10 Na gasolina E aqui na rodovia Você vai fazer 9,5 No etanol E 12,5 Na gasolina Beleza? Então assim É um carrinho Que Ele não tem Uma economia De combustível Muito boa Ok? Mesmo esse câmbio Esse câmbio aqui Automático De 6 marchas Ele é mais interessante Que o de 4 marchas Porque existe HB20 De 4 marchas, né? Porém Questão de economia Ele ainda Ele ainda não Tem médias Realmente Muito boas E é isso Pessoal A pista Está um pouco Cheia Vem gente Dando pisca Atrás Então tem Que passar Também Aqui Mas assim Na estrada Eu dei acelerada Ali a 180 Eu senti ele Bem tranquilo Eu não senti Ele Aquele carro Que dá medo De ele Em altas velocidades Sabe? Que fica tremendo Todo Realmente Um carrinho Interessante Cheio Lógico Que o sedã Ele é mais interessante Ainda que esse aqui Né? Tuxei o pé No caso Na verdade A redução Quem faz Sou eu Que está no manual Né? Ó Que tranquilidade A 160 Pessoal 170 Na verdade Né? Realmente Um carro Muito Muito tranquilo Para você Fazer viagem Aí Ele com Se você colocar Pessoas Aqui dentro Não sofre muito Porque o motor É 16V Então ele Não é que nem Um carro Com uma litragem Menor Né? Vai ficar sofrendo Aí na estrada Não Aqui você pode Encher o carro E dá para fazer Viagem tranquila Aí com ele Porque o motorzinho Realmente é bacana Tá? E é isso pessoal Esse foi o vídeo Tá certo? Gostei bastante Do carro Se você gostou Deixa o like Comente alguma coisa Que tiver interesse Aí E Se inscreve Também Se for inscrito E aguardo vocês Para o próximo vídeo Beleza? Falou